A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a deliberar sobre desdobramentos da reunião do Assembleia Fiscaliza em que esta comissão participou. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências da senhora Patrícia Braga Soares Silva, presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 718, de 2019, e da senhora Carla Maria Alessi Lafetade Carvalho, promotora de justiça, prestando informações relativas ao requerimento 11.392, de 2018, ambas publicadas no Diário do Legislativo, de 30 de maio de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 319, de 2019, em turno único, deputado Betão. Projeto de lei 530, de 2019, em primeiro turno, deputado professor Cleiton. Essa presidência avoca a relatoria da reunião do projeto Assembleia Fiscaliza, ocorrida em 13 de junho, em que a secretária de Educação prestou informações sobre a sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3182, 2016, determina a fixação de placa informativa com o número de telefone do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado e da outras providências. Na ausência do relator, a presidência avoca a relatoria. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição empígrafe torna obrigatória a fixação de placa informativa com o número de telefone do Conselho Tutelar nos estabelecimentos do ensino público e privado e da outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso VI, do regimento interno. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.182, de 2016, na forma do substitutivo 2 a ser apresentado, e pela rejeição do substitutivo 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta a emenda da lei 20.003, de janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre a fixação nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio da lista contendo números de telefones de serviços de emergência e de utilidade pública. O artigo 1º da lei 20.003, de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os estabelecimentos de ensino fundamental e médio a fixarão em locais de fácil acesso e visibilidade, lista contendo números de telefones de serviços de emergência e de utilidade pública. Parágrafo único. A lista de que trata o CAPUT conterá os números de telefone da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, do Disque Denúncia, das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher e do Conselho Tutelar, que atua na circunscrição onde o estabelecimento de ensino está situado. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, parecer. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Betão. Projeto de lei... Pela ordem, presidente. Pois não. Bom dia a todos. Presidente Beatriz, deputado Sávio, deputado Betão, deputado Bruno, aqui presente. Nós vamos apreciar agora o projeto de lei 319, 2019, em turno único. E, antes de entrar na leitura do parecer do relator, eu gostaria de sugerir a essa comissão, e, para tanto, já estou apresentando um requerimento, que o projeto, até para subsidiar também, talvez alguma até alteração no parecer do relator, que a gente baixe em diligência a Secretaria de Educação para que ela se posicione sobre essa matéria, é porque ele institui uma semana de Paulo Freire nas escolas públicas de Minas Gerais. Sem entrar no mérito agora, que não é o momento, as nossas escolas têm a sua dinâmica própria, têm que saber o que isso vai impactar, se é razoável que se institua isso, seria um posicionamento técnico, como sugestão, antes de a gente entrar na discussão de mérito, que não é o caso aqui. Então, eu apresento esse requerimento, presidente, à mesa, que não atrapalharia a discussão, na minha opinião. A gente precisaria ir mais algum tempo para esperar a manifestação da secretaria. Então, nós vamos fazer a leitura do requerimento do deputado Coronel Sandro e para colocar em votação. Então, requerimento, serentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o deputado que se subscreve nos termos regimentais, requer à vossa excelência que o projeto de lei número 319 de 2019 seja baixado em diligência à secretária de Educação, para que a mesma se posicione sobre a matéria. Isso. Então, em votação, os deputados que concordam com esse requerimento permaneçam como estão. Estão votando no requerimento de diligência. Não, ele já manifestou, pronto. Qualquer dificuldade. O Sábio já manifestou, não? Minha primeira posição caiu. Perdeu por dois. Não, não é para todos. Como houve um empate, nós vamos repetir a votação. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento do deputado Coronel Sandro permaneçam como estão. Para encaminhar? Porque o deputado sabe... Você colocou em votação, eu pedi para encaminhar, ué. Eu pedi esse encaminhamento, mas porque o deputado sabe, talvez não estava cuidando de... É, eu vi, então, seria importante que o senhor se interesse no que está acontecendo. O projeto de lei em questão, ele propõe que seja instituída a semana estadual Paulo Freire. O que eu estou propondo é que isso vai trazer um impacto administrativo nos educandários. Quem vai ter que cuidar disso, a Secretaria de Educação, é razoável que a gente busque pelo menos alguma informação sobre qual o impacto, como isso vai ser encarado lá, para adiar um pouco a discussão. Então, só para fazer esse esclarecimento, sem entrar no mérito ainda da semana Paulo Freire. Obrigado, presidente. Pois não. Para encaminhar, presidente. Pois não, presidente. Bom dia de novo aos colegas. Eu quero esclarecer, Sandro, deputado, que o projeto de lei, ele não traz implicações, nem financeiras, nem administrativas. O projeto de lei não impõe que as escolas tenham que adotar nenhuma providência, não impõe que a escola tem que adotar nenhuma metodologia. Paulo Freire é um educador reconhecido internacionalmente em dezenas de países. Suas obras são reconhecidas no mundo inteiro, às vezes, lamentavelmente, mais fora do país do que no nosso próprio país. É um educador de inestimável contribuição para a educação pública do nosso país e do mundo, por sua valorosa contribuição. Na verdade, presidente, é uma matéria muito simples, uma matéria que possibilita que, em Minas Gerais, você tenha uma semana que possa discutir as questões da educação, que é exatamente na semana de aniversário do educador Paulo Freire, que é em setembro. Belo Horizonte já tem uma lei nesse sentido, e o fato de existir uma lei não impõe a nenhuma escola municipal nenhuma posição, nenhuma determinação no calendário, tanto é que a redação foi adequada na Comissão de Constituição e Justiça na perspectiva de que não se imponha nada no calendário escolar. Então, é um processo que eu acho bem bacana. É o meu primeiro projeto de lei que saiu da Comissão de Constituição e Justiça. E me permitam um comentário. Ontem, eu recebi, como presidenta da comissão, um projeto de lei de autoria de uma deputada que foi protocolado em abril. Os projetos que eu protocolei foram em fevereiro. E eu tenho uma dinâmica muito interessante na Comissão de Constituição e Justiça que projetos, que na sua maioria já estão todos com relatoria, os meus projetos ficam em tempo superior a que outros. Aqui nessa comissão, nós já recebemos projeto de lei que já está com a relatoria de deputados em curso, que apresentaram em março, em abril. Quer dizer, tem uma dinâmica também que é preciso compreender por que determinados projetos ficam tanto tempo na Comissão de Constituição e Justiça e outros com que rapidez saem e já estão na terceira comissão. Eu ontem recebi um projeto de lei que já está na terceira e última comissão. Enquanto os projetos que eu apresentei no dia 4 de fevereiro permanecem para a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. Então, é um projeto muito simples. É o meu primeiro projeto que, evidentemente, para a percepção de educação que eu defendo, é um projeto importante. Não vejo dificuldade em fazer uma diligência, mas eu me pergunto se vai ser essa a dinâmica das nossas comissões. A cada projeto de lei que chega à nossa comissão, a diligência para verificar se há opinião da secretária. Nós acabamos de aprovar um projeto de lei do Noraldino que estabelece a fixação de placas com telefones em mais de 3.600 escolas. E, para a fixação de placas, nós não nos preocupamos em perguntar para a secretária o custo. Nós não nos preocupamos em perguntar para a secretária... Eu não falei custo, não. Não, eu que estou falando. Eu que estou falando. O custo, as medidas administrativas, quem vai operacionalizar essa questão das placas que serão afixadas. Então, vai ser a dinâmica da nossa comissão? Todos os projetos de lei que discutem educação, nós vamos perguntar para o Executivo antes de dar continuidade? Acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Eu não tenho problema nenhum em esperar mais uma semana, esperar mais 15 dias para fazer a votação deste projeto. O que eu acho que é importante, eu aproveito para trazer aqui a dinâmica com a qual nós temos trabalhado. Eu acho que os projetos, quando chegam à nossa comissão, eles não podem ficar parados. Como eu estou vivendo a experiência na Comissão de Constituição e Justiça nesse momento, eu não sei se é a experiência de outros parlamentares. Chega nessa casa, a gente organiza, chega na comissão, a gente organiza a pauta e o coloca para o debate, respeitando, evidentemente, as posições contrárias e o direito à obstrução e mecanismos que os colegas, porventura, têm. Então, presidente, na verdade, eu não tenho problema nenhum em fazer a diligência. Seria até interessantíssimo saber de uma secretária de Estado, de um Estado tão importante como Minas Gerais, o que ela pensa sobre o Paulo Freire. Vai nos ajudar. Inclusive, vai nos possibilitar qual é a visão de educação que a secretaria de Estado tem, que, para nós, é uma incógnita, muitas vezes. A gente tenta entender por que o governador fez uma opção de trazer uma pessoa que não conhecia a rede estadual, fez uma opção de trazer alguém que não tinha o dia a dia, não tinha a memória da rede estadual em Minas Gerais e, portanto, na semana do Assembleia Fiscal, eu perguntei para ela qual é o projeto pedagógico que a secretaria de Estado vai implementar. Não teve resposta à pergunta. Então, acho que vai ser importante. Eu, na verdade, tinha que encaminhar contra, não é, presidente? Mas, como eu sou autora do projeto, eu estou fazendo um encaminhamento de boa-fé aqui na nossa comissão para que a gente escute a secretária. Eu queria saber, realmente, qual a opinião dela sobre Paulo Freire? Qual a opinião dela de ter uma semana, Paulo Freire? Considerando que a gente não sabe a opinião do governo sobre educação. Eu sei que ele corta educação integral, eu sei que ele discute na calculadora todas as questões e não em relação às políticas públicas. Vai ser interessante. Então, eu vou acolher essa sua iniciativa e vamos esperar um tempo para ver se ela se posiciona. Se ela demorar, eu vou voltar com ele à pauta. Exatamente por isso. Eu acho que essa comissão de educação, eu apresentei um relatório recente dos trabalhos da comissão. Foi uma comissão que trabalhou muito, que, com a diversidade da sua composição, conseguiu trazer um resultado do quadrimestre espetacular. Nós debatemos todos os assuntos aqui. Então, é uma comissão que não debata as questões. O que eu acho que não é correto com o processo legislativo é que a gente faça como deputados em outras comissões. Pega o projeto, senta em cima dele e não coloca para a discussão o que é relevante para a vida das pessoas. Porque todo projeto que chega a essa casa tem relevância para um grupo social. Pode ser que você não concorde com esse grupo social, pode ser que você queira outras perspectivas, mas você não tem o direito de impedir a tramitação legislativa como eu estou vendo em outras comissões. Notadamente, a minha reclamação são dos meus projetos na Comissão de Constituição e Justiça. Mas vamos fazer. Vamos ouvir a secretária e, na sequência, ou se ela demorar, na sequência, nós faremos novamente a votação, se for de consenso dos demais parlamentares. Muito bem. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu como presidente momentâneo dessa comissão e, numa situação em que houve dois empates, eu tenho ainda o voto que posso estar desempatando. Sim, foi votado duas vezes o requerimento. Foi votado duas vezes. E me preocupa se cada projeto que os deputados apresentarem aqui tiverem que ser feito um pedido de verificação às secretarias de Estado, porque, senão, a gente deixa de cumprir a nossa função aqui como legislador. A posição da secretaria de Estado, ela vem imediatamente, se ela não tiver condições, ela não aprova, ela veta, e depois nós vamos estar discutindo. E a minha tendência, então, era votar contra o requerimento do deputado Coronel Sandro. Eu acho que é só uma medida protelatória. Nós vamos ter um outro projeto aqui do deputado Cleitinho, também sobre minha relatoria, que institui o instante cívico nos estabelecimentos públicos e privados, que é semelhante ao que está ocorrendo aqui com o deputado. Não sei se o deputado também vai fazer esse pedido, esse requerimento, que eu estou aprovando no relatório também. Não sei se o senhor também vai fazer esse tipo de pedido aqui de requerimento sobre o deputado, o projeto do deputado Cleitinho. O senhor quer que responda agora? Não, eu vou fazer a votação, vou encaminhar aqui a votação, senhor deputado. Mas, como a autora do projeto, o deputado Beatriz Serqueira, não vê objeções para que façamos e demos um prazo neste caso aqui. E até interessante, saber o que a secretária de Educação pensa sobre a Semana Estadual Paulo Freire. Então, eu vou desempatar a favor do requerimento do deputado Coronel Sandro, sem precisar fazer a leitura do relatório, momentaneamente. Nós aguardamos que a secretária de Educação se posicione o mais rápido possível para que, no prazo talvez de 15 dias, possamos estar fazendo a discussão, a votação deste projeto. Eu devolvo a presidência para a autora Declaração de voto, presidente. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Sandro. Bom, deputada, presidente, em relação à tramitação de projetos na Comissão de Constituição e Justiça, especificamente, eu até tenho reclamação também que o meu projeto está lá, foi protocolado no primeiro dia e não saiu ainda. Então, não tenho nada a ver com esses atrasos lá. Eu acredito que devam ser variações de acordo com cada relator e alguns em relação ao tema. Acredito que possa ser isso, sim. E, no mais, deputado Betão, a questão aqui, eu vou simplificar bem, o projeto do deputado Cleitinho, ele fala em instante. O projeto da deputada Beatriz fala em uma semana. Então, é essa a diferença. E, além, também, do que colocou a deputada Beatriz Serqueira, que eu acho que não é o caso, não é isso que eu quis saber, mas ela é autora do projeto, ela acrescenta lá nas informações, para saber o que a secretária pensa do Paulo Freire. O que eu quero saber é o que isso vai impactar a dinâmica da escola, de uma semana Paulo Freire. Ou poderia ser uma semana do pão de queijo, uma semana, não importa. Colocou uma semana lá para alguma coisa em evidência, eu quero saber como é que isso impacta. Eu acho que é importante a questão técnica. Como eu deixei bem claro aqui, eu ainda não dirigi nenhum elogio a Paulo Freire, ainda como eu costumo fazer, porque não é o momento. vai ter o momento certo. Minha manifestação aqui é só para ouvir tecnicamente a secretaria. Então, é isso. Projeto de lei 512-2019, altera a lei 14.386, de 29 de outubro de 2002, que institui um instante cívico nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica, integrantes do sistema estadual de ensino, de autoria do deputado Cleitinho, relatoria deputado Betão. pergunto ao relator se está em condições de apresentar o relator. Aparecer, desculpa. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 512-2019, com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, projeto em epígrafe, altera a lei número 14.386, de 29 de outubro de 2002, que institui um instante cívico nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica, integrantes do sistema estadual de ensino. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça e sua análise preliminar concluiu pela juricidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Cabe-nos agora analisar a proposição quanto ao mérito nos termos do artigo 102, inciso 6, a linha A, do regimento interno. Pelo exposto à conclusão, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 512, barra 19, no primeiro turno, na forma apresentada. Sala das Comissões, 2019. Em discussão, o projeto. Encerrada a discussão. Encerrada a discussão. Encerrada o projeto? Não, gente, é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão. Em votação, os deputados e a deputados que concordam com o parecer apresentado pelo professor Betão, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de leis. Eu tenho que entrar na segunda fase. Três semanas sem reunião, a gente esquece o rito. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 605, 2019, em turno único, de autoria do deputado Elismar Prado, que declara de utilidade pública o Instituto Caleb, com sede no município de Uberlândia. Relator da matéria é o deputado Betão, que opina pela aprovação do projeto na forma original. Preciso passar a palavra para o plenário? Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Betão? Favorável. Sim. Deputado Sávio. Deputado Sandro. Sim. A presidência também vota sim. Aprovado o projeto. Requerimento 1171, de 2019, em turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para autorizar a liberação de recursos para a caixa escolar da Escola Estadual José Alexandre Miziara, em Conceição das Alagoas, a fim de viabilizar a aquisição da caixa d'água e a construção do poço artesiano. Os deputados que concordam com o requerimento, o deputado Elismar Prado, permaneçam como se encontram, aprovado. Passo à presidência dos trabalhos ao deputado Betão. Deputado Betão, na presidência, eu queria fazer uma questão de ordem, se a gente não poderia fazer a votação em bloco dos requerimentos de autoria da presidenta Beatriz Serqueira, a menos que seja destacado algum que não seja consensual. Se não houver destaque, que possam ser votados em bloco em nome da celeridade, até porque nós temos que votar a LDO em plenário ainda nesta manhã. Para essa presidência, não há objeções. Só precisamos saber a viabilidade técnica. Não tem problema nenhum. Os próximos seis requerimentos são da deputada Beatriz Serqueira. Depois eu tenho que devolver a palavra à presidente e podemos passar a todas as deputadas de Beatriz Serqueira. Então, são nove requerimentos que nós vamos colocar em votação em bloco se não houver oposição. Tem destaque? Tem destaque? Não. Então, passo a fazer a leitura de todos os requerimentos da deputada Beatriz Serqueira em bloco e faremos a votação ao final. Então, requerimento 1223, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado ao prefeito Conceição do Mato Dentro, o pedido de informações sobre a proposta da municipalização da Escola Estadual Daniel Carvalho, localizado no referido município. Requerimento 1227, 2019, turno único, também da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providência para a liberação dos recursos para ampliação e reforma do prédio escolar da Escola Estadual Mestra Celina, localizada no município de Turmalina, conforme termos de compromisso, números 8133039, barra 2015, 81450, barra 2015, 859551, barra 2017, destinados, respectivamente, à construção de uma sala de aula, reforma geral do prédio escolar e ampliação e adequação da cozinha às normas da BNT, serviços já licitados e aprovados pela Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, aguardando apenas a liberação dos recursos para o início das obras. Requerimento número 1228, 2019, turno único, também da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providência para regularização imediata do abastecimento de água da Escola Estadual Comendador Nascimento Nunes Leal, localizada no município de Resplendor, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar em virtude da crise hídrica. Requerimento 1229, 2019, turno único, também da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para regularização imediata do abastecimento de água da Escola Estadual Américo Vespúcio, localizada no município de Itueta, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar em virtude da crise hídrica. Requerimento 1230, 2019, turno único, da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Itueta, pedido de providências para regularização imediata do abastecimento de água da Escola Municipal Vereador, João Bravin Donadelli, localizada no município de Itueta, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar em virtude também da crise hídrica. Requerimento 1231, 2019, turno único, também da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Resplendor, pedido de providências para regularização imediata do abastecimento de água da Escola Municipal Olímpio Alves Baixado, localizado no município de Resplendor, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar em virtude da crise hídrica. Requerimento 1339, 2019, turno único, da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Governadora do Estado, pedido de providências para imediata reabertura das turmas de tempo integral da Escola Estadual José Severino, localizado no município de Sobrália. Requerimento 1340, 2019, turno único, da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para imediata reabertura das turmas de tempo integral da Escola Estadual José Severino, localizado no município de Sobrália. E requerimento 1492, turno único, da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para o início imediato do processo de reforma da Escola Estadual José Lourenço de Freitas, localizado no município de Viçosa, tendo em vista os perigos enfrentados pela comunidade escolar por conta da situação precária em que se encontra a unidade. Os deputados... Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos, permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a palavra à presidente Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Requerimento 1271, do deputado Elismar Prado, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências, com vista ao pagamento, com urgência, do valor de R$ 30 mil, previsto no termo de compromisso 877-500, de 2018, firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Escola Estadual, Tonico Batista, de presidente Olegário, e vinculado à emenda 21.901, de 2018. Os deputados que concordam com os requerimentos, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1279, de 2019, deputado Dalmo, requer que seja formulado o voto de congratulações com o Colégio São José, de Pouso Alegre, pelos 120 anos da sua fundação. Os deputados que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1289, de 2018, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, requer que seja encaminhado às prefeituras municipais de Contágio, Ribeirão das Neves e Belo Horizonte, pedido de providências para a contratação de auxiliares de educação básica nas escolas para que dêem suporte adequado ao atendimento de estudantes com deficiência. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento a voto contrário, desculpa, na cidade... 1.289, aprovado com um voto contrário, declaração de voto. Deputado Bartô. Estou deixando na cargo da Secretaria de Educação tomar frente a essas questões, e sempre que peço providência para qualquer tipo de medida, é sempre no sentido de que seja urgente, e de olho apenas como que eles estão fazendo, se tem alguma necessidade específica. Requerimento 1.227, 2019, do Coronel Henrique. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para o término da obra de quadro da Escola Estadual Francisco Manuel no município de Descoberto, iniciada em 2013, não concluída por problemas relacionados à construtora MB Magalhães Limitada, o que vem prejudicando as atividades da educação física dos alunos e grande prejuízo pela deterioração da obra. Nesse caso, eu queria entender um pouco melhor se já foi destinado o orçamento para a construtora, se a construtora já tinha a obrigação de prestar o serviço. Eu queria entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, de fato. Ninguém sabe, não. Ele não está aqui, não é? Está. Então, eu vou me abster de votar nesta aqui. Os deputados que concordam permaneçam como se encontra. Eu vou dar licença, que vocês votam. Aprovado. Passamos agora à terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo à presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Pedido de providência para que apresente a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que apresente cronograma de nomeação e posse dos candidatos aprovados nos concursos registros pelos editais CEPLAG, nº 2, 3, 4 e 5, 2014 e CEPLAG, nº 2, 3, 4 e 5, 2014 e CEPLAG 2017. Ainda é vigente, visto que atualmente o vínculo funcional de 68,1% dos docentes da rede estadual é por contratação temporária. O oportuno... Ok. Para a gente poder andar aqui. Vamos fazer a leitura de todos, para depois a... Que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de informações sobre a proposta política e pedagógica da educação básica estadual que serão adotadas pelo governo. Encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de informações sobre as metas que serão adotadas para o processo de expansão da oferta de educação integral na rede estadual de ensino. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de informações sobre as propostas que serão adotadas pela Universidade Estadual de Montes Claros e a Universidade do Estado de Minas Gerais. Pedido de informação sobre a possibilidade de alteração da Resolução 4.102 de 2019 que estabelece normas para a organização do quadro de pessoal das escolas estaduais. Encaminhada a Secretaria de Estado pedido de informações sobre o planejamento do Estado para o atendimento das pessoas com deficiência nas escolas indígenas e quilombolas. Pedido de informação sobre o planejamento do Estado para a oferta de educação de jovens e adultos de qualificação profissional no sistema prisional e socioeducativo. Pedido de informações sobre a previsão de regularização dos repassos financeiros às escolas Família Agrícola em 2019. Também pedido de informações sobre o planejamento para a educação profissional na atual gestão com ênfase nos aspectos relativos à designação dos profissionais de educação. Pedido de informação sobre o planejamento do Estado para a atuação da Fundação Caio Martins, Fucano, a condição da entidade vinculada à Secretaria de Estado de Educação. Pedido de informações sobre as estratégias que a Secretaria de Estado de Educação pretende adotar para aprimorar a integração com as áreas de saúde e assistência social de forma a viabilizar o atendimento dos alunos em condições de vulnerabilidade. Pedido de informação sobre o planejamento do Estado para o cumprimento da estratégia 16.2 da meta 16 do Plano Estadual de Educação, que prevê no mínimo 90% dos profissionais do magistério, no mínimo 50% dos profissionais de educação. Pedido de providências para que a aplicação dos recursos destinados à educação em cumprimento do artigo 202 da Constituição Estadual seja distribuída proporcionalmente ao longo do exercício financeiro, evitando-se a concentração de despesas ao final do ano. Pedido de providências para que assegure a oferta de alimentação escolar aos alunos com deficiência que frequentam as classes ou serviços exclusivos da educação especial no contraturno. Pedido de providências para que sejam assegurados os recursos necessários para a operacionalização, manutenção e expansão das universidades públicas estaduais, conforme prevê a estratégia 18.1 da meta 18 do Plano Estadual de Educação. Também da deputada Beatriz Serqueira. Pedido de providências para que avalie a possibilidade de revisão normativa da educação especial, de forma a estender o período de terminalidade do percurso educacional, conforme as necessidades dos alunos com deficiência intelectual. Pedido de providências para que busque a realização de parcerias com as universidades estaduais para a formação em nível de graduação de especialistas e profissionais de apoio educacional na área de educação especial. Pedido de providências para que atue em conjunto com as superintendências regionais de ensino, de forma a viabilizar e expandir a aquisição de produtos da agricultura familiar no programa de alimentação escolar. Também da deputada Beatriz Serqueira. Pedido de providências para que avalie a possibilidade de ampliar o período de contratação de servidores designados para atuar na docença das universidades mantidas pelo Estado, de maneira a garantir a continuidade dos trabalhos de pesquisa, ensino e extensão. O requerimento da deputada Beatriz Serqueira é que seja realizada a audiência pública para debater a formulação de um plano de valorização dos diretores e diretoras de escola, tendo em vista a Lei nº 21.710, de 36 de 2015. Também audiência pública para debater as contribuições do ex-prefeito de Natal, no Rio Grande do Norte, de Jauma Maranhão, para a área da educação brasileira, bem como a importância do seu legado na luta em defesa da educação popular. Requerimento também que seja realizada audiência pública para os prejuízos causados à comunidade escolar dos municípios atendidos pela MG 280, tendo em vista que essa rodovia é uma importante via de acesso às escolas e universidades da região e seu asfaltamento beneficiará grande parte dos municípios da Zona da Mata Mineira. que seja formulado o voto de congratulações com o professor de matemática Adalgísio Gonçalves Soares da Escola Estadual Presidente Costa e Silva e com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio da Referida Escola pelas conquistas alcançadas na edição brasileira da Olimpíada Internacional Matemáticas Sem Fronteiras 2019. Seja realizada audiência pública para discutir a saúde ocupacional dos trabalhadores da educação básica estadual tendo em vista os inúmeros casos de adoecimento desses profissionais. Que seja realizada debate público sobre as estratégias pedagógicas e intersetoriais de prevenção e identificação dos sinais de adoecimento da saúde mental dos estudantes com a finalidade de evitar os casos crescentes de suicídios e automutilações entre crianças, adolescentes e jovens bem como a importância do ambiente escolar nesse processo. E por fim, também da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada ao Ministério da Educação pedido por evidência que ela seja respeitada o processo legítimo de eleição do reitor da Universidade Federal Triângulo Mineiro professor Fábio César da Fonseca vencedor na consulta e que encabeçava a lista triples garantida assim autonomia universitária e valores democráticos. Em votação, todos os requerimentos pedidos de informação da deputada Beatriz Serqueira os deputados que concordam permaneçam como estão aprovados. Devolvo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Só fazendo uma consideração geral a maioria dos requerimentos são oriundos do Assembleia Fiscaliza nós buscamos pegar todas as demandas trazidas no Assembleia Fiscaliza para a discussão e votação aqui na nossa comissão cumprindo a função da nossa comissão. Nós vamos votar os demais requerimentos apresentados por deputados nessa terceira fase. Requerimento ainda oriundo do Assembleia Fiscaliza requerimento do deputado Cristiano Silveira deputado requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à secretária de Estado pedir de providências para que seja cumprido o piso salarial dos professores de educação básica conforme disposto no artigo 201-A da Constituição do Estado. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputada que subscreve é a Ana Paula Siqueira requer nos termos do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o projeto Plugmina centro de formação e experimentação digital e sua continuidade pela atual gestão. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues requer nos termos do regimento interno seja encaminhada à governadoria do Estado Secretaria de Estado e Educação em Belo Horizonte pedir de providências para que sejam adotadas as medidas necessárias à reforma e manutenção do imóvel onde está sediada a escola estadual Barão de Macaúbas bem tombado de reconhecimento histórico que embora tenha sido reformado no ano de 2017 apresenta trincas e infiltrações requer ainda sejam disponibilizados os recursos necessários à compra de material essencial de uso coletivo tais como papel A4, papel higiênico, sabonete, dentre outras assim diante do exposto com apoio dos pares pela aprovação do requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado requerimento do deputado Endel Mesquita requer que seja realizada audiência pública para debater a manutenção do convênio com as creches parceiras credenciadas pela Secretaria de Estado e Educação de Belo Horizonte para atendimento em tempo integral às crianças da pré-escola os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado requerimento do deputado Coronel Sandro requer que seja encaminhada nos termos do requerimento que seja realizada audiência pública para debater sobre o projeto de implementação da educação domiciliar no Estado de Minas Gerais os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado requerimento o deputado Sargento Rodrigues o deputado que subscreve no termo do regimento interno requer que seja encaminhada a governadoria do Estado de Belo Horizonte à Secretaria de Estado pediu de providências para que seja revista a decisão de fechamento da Escola Estadual Dom Bosco no município de Lagamar cujo atendimento se expande ao povoado de retiro da roça e as comunidades rurais adjacentes ressalte-se nos termos do ofício 72 de 2019 subscrito pelo senhor Ronan Andrade que mencionada decisão afetará atualmente 67 alunos do primeiro ao nono ano que passarão a estudar a 30 quilômetros de distância da escola atual e 17 funcionários sendo 4 efetivos 3 contratados ademais tal decisão acarretará danos ao Estado onde a infraestrutura ficará em desuso assim como ao município onde haverá um grande aumento de despesas com transporte escolar e manutenção das estradas assim diante do exposto conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento Beatriz para encaminhar deputado Barton só para deixar claro que eu estou mudando um posicionamento meu que eu tive até então nessa comissão que é com relação aos requerimentos que vem aqui pedidos de providência eu estou ganhando um pouco mais de experiência na casa estou vendo que isso é mais respostas dos deputados suas próprias bases e que o requerimento em si não tem tanta ordem prática então para não ficar causando aqui às vezes mal estar de estar votando contra o requerimento de pedir providência e tal etc eu vou começar a votar a favor de todos os requerimentos visto que eu não vejo tanta ordem pragmática em si e vejo como mais um retorno do próprio deputado às suas bases eleitorais e assim tendo uma atenção para eles então é só mudando meu posicionamento aqui na comissão a partir de agora os deputados então que concordam com o requerimento do sargento Rodrigues permaneçam como se encontram aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos já começou o plenário já